Pergunta do Felipe Flores Chicão, boa noite. Você teve a impressão que a moto treme pra caramba e que a qualquer momento vai ficar na mão devido a muita eletrônica? Me diz aí se essa moto aguenta o Brasil Felipe, não, eu não teve uma coisa que eu não curti só tá? Que... Duas. Duas coisas que eu não curti. Que eu vou fazer um... Eu vou gravar provavelmente amanhã um vídeo que vai entrar na segunda-feira da minha opinião já mais calmo, tipo, sem aquela loucura toda do evento, que não dá pra gravar a real mesmo lá naquele... Na emoção, né? Você tem que acalmar um pouco mais, ajustar o pensamento e aí sim eu vou fazer um vídeo um pouco mais apurado da minha opinião da moto. Mas duas coisas que eu não gostei uma, eu não tenho parâmetro porque foi uma moto de teste não dá pra você ter um parâmetro naquela moto de teste, naquele percurso que eu fiz. Pode ser que aquela moto que eu tava usando tivesse com alguma situação. Foi o câmbio. Eu achei o câmbio duro e eu achei o câmbio difícil de colocar no neutro da V. Já o pessoal que rodou na T e na R, eles não acharam isso. Então, meu parâmetro naquela moto pode ser um parâmetro equivocado. Então, eu ouvi o comentário da galera, quem rodou, o Bill rodou na V e ele achou também o câmbio duro. Então, foi realmente, pode ter sido aquela unidade, pode ter sido as vezes que eu vou fazer. As vezes que eles colocaram lá. Então, eu achei difícil colocar no neutro, câmbio duro pra caramba, achei duro. Principalmente a moto parada, então você tinha que movimentar a moto pra colocar no neutro. Isso acontece com a minha Harley. A minha Harley, pra eu botar no neutro, eu tenho que movimentar um pouco, eu tenho que engatar a primeira, vou pra frente, vou pra trás, aí eu encaixo no neutro. Bem tipo Harley. Mas eu acho que foi aquela unidade ou as vezes que tinham lá pra teste. Então, eu não vou colocar isso como, ah, o câmbio é duro. Não vou fazer isso porque eu conversei com outras pessoas que rodaram na T e na R e que disseram, não, o câmbio é legal. Então, isso foi um ponto, mas eu vou deixar claro. E o outro ponto é essa questão da bolha regulável por elétrica, bolha elétrica e a tampa do tanque elétrica. Isso eu não gostei, eu acho desnecessário, não acho legal, mas é uma opinião minha. Essa questão é um diferencial, mas eu sei que quando eu entrevistei um mecânico português, tá aqui no canal, uma entrevista que já tem 3 anos, eu vim com, eu estava aqui com o meu amigo Zé Varela, do canal Vimax Rider, de lá de Portugal, e nós entrevistamos um mecânico das ONGs lá de Portugal há 3 anos. E eu quero mandar meu beijo ao Zé Varela, meu querido Zé Varela, um beijo, e a todos os portugueses também, tá bom? E a FIA, um beijo FIA, que é a esposa do Zé. E esse mecânico, ele falou o seguinte, eu perguntei qual o problema que essa moto dá, ela dá muito problema, eu fiz, cara, o único problema que essa moto dá, quando dá problema, são essas questões elétricas, de tampa do tanque, regulagem elétrica do parabrisas, essas coisas, dá esses probleminhas. Mas eu tenho uma T, ele tem uma T, na época ele tinha uma T, ele falou, não tem problema nenhum, nenhum problema. E eu falei, e eu insisti nisso, tá lá na live, procurem aqui, essa live. E ele disse, não cara, são essas coisas de elétrica mesmo, que dá problema, às vezes dá problema na tampa do tanque, na regulagem da bolha, só, tá? E ele falou só isso. A moto é bem construída, galera. Difícil ter uma moto dessa categoria, com acabamento e os materiais empregados. Outra coisa que eu achei legal, é coisa da Hauju também, Hauju também tem isso, moto chinesa, retroiluminado o painel, ele tem um backlight, o painel ele acende, né, os controles, painel não, desculpa, os controles de punho, eles acendem. Então a noite fica retroiluminado, e não é uma coisa brega, não, é uma coisa bem legal, fica muito legal, visivelmente, dá uma visibilidade legal, você enxerga o que é o que. Pra ligar a moto, você tem um botão que você aperta duas vezes, ela destrava, ela tem uma trava do guidão, e ela dá um tec, e ela destrava eletricamente o guidão, e você dá dois toques e você liga a moto. Primeiro que você liga o corta corrente, e aí você dá dois toquinhos no botão vermelho, eu não sabia ligar essa moto, então ela já tem esse diferencial. E aí quando você para a moto, você tem que, você pode virar o guidão, e aí quando você desliga, ela já trava automaticamente o guidão. Então tem que ter muita atenção, inclusive na hora, antes do teste, eles pediram pra gente ligar a moto, ou seja, ativar a moto, antes de puxar a moto. Porque você tem que ligar o corta corrente e ligar a moto, apertar duas vezes no vermelho, que é como se fosse o start, e aí você ouve um tec, e aí saiu a trava elétrica do guidão. Então é uma moto que tem muita elétrica envolvida, eletroeletrônica envolvida. Outra coisa que me impressionou, o painel TFT, a posição do painel, que é uma coisa que eu sempre fico de, sabe, fico puto com algumas marcas, que fazem umas motos, que o painel é pouco visível, ou a posição ruim, ou deitado demais. Não, cara, o painel, o painel deve ter o que, umas 5 polegadas, não lembro direito, não é gigante o painel, é pequeno, mas é muito bem visível. Você vê tudo, numa posição legal, eu tava sob sol, enxerguei tudo, eu acho que ele tem um ajuste de brilho automático, provavelmente tem. Confesso que eu não ouvi isso lá e não vi, mas, pô, a minha Harley tem, a Harley que não tem nem painel, o painel é aquele simplão, mas ele tem uma iluminação que percebe se é noite, se é dia, fotocrômico, não sei lá como é que fala, mas lá é como se fosse um celular, galera, tá? É uma tela TFT, que é como se fosse um celular, então você tem um painel que você pode mudar lá, o plano de fundo do painel, você tem um monte de coisa legal, e eu enxerguei tudo durante o dia, muito bem posicionado, não tem moto dessa aqui. Então, quando você vê uma moto que tem toda essa eletrônica elétrica embarcada, por esse preço, e com a qualidade dessa moto que dá pra viajar, tá? Agora, a única que vai dar pra viajar com um pouco de conforto, vai ser a T. Quem vai comprar a R e a V, botar garupa, eu tô falando com garupa, tá gente? Solo, as três viajam, você vai pra qualquer lugar com as três, mas botando garupa, com a T, dependendo do garupa, e dependendo do peso do casal, e aí eu quero até fazer uma ressalva aqui, mandar um beijo pro pessoal do Papo de Garupa, quero mandar um beijo pros meninos, e eles me fizeram alguns relatos, eles testaram a T, né, os meninos lá, o Kelvin e a Deba, eles testaram, quero mandar um beijo, um beijo pro Papo de Garupa, e eles testaram a T, os dois juntos, e eles estão sempre viajando em casal, testaram e me falaram, ó, pra o nosso porte aqui não ficou legal, ficou apertado, ficou, a moto ficou, então depende muito, tem que testar, porque a moto, elas tem um eixo curto, né, um entre-eixos é mais curtinho, mas dá pra viajar, pra quem vai viajar solo, dá pra viajar, e eu gostei, gente, eu gostei, tá? Gostei muito, não, não achei que a eletrônica vai atrapalhar, não acho, sabe? O que pode dar problema aqui, eu bati o olho na moto, inclusive tá no início do vídeo que eu vou lançar amanhã, eu acho, foi quando eu mexi na tampa do tanque, que eu disse, ó, eu não gostei disso aqui, ó, isso aqui eu não gostei, porque isso pode dar pau, e aí, pô, eu quero abastecer, a BMW tem isso também, tem o tanque elétrico e tal, eu não gosto disso, particularmente eu não gosto, eu acho que é desnecessário, é, eu vi até um cara falando, ah, isso é coisa de Nutella, Nutella é você, irmão, que é idiota que fica replicando esse negócio de Nutella raiz, isso é coisa de trouxa, sabe? Muda esse termo de Nutella raiz, isso é coisa de idiota, inclusive um amigo meu fala isso, que eu acho uma babaquice, entendeu? Não é coisa de Nutella, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá tudo certo, eu prefiro um tanque que não seja nada eletroeletrônico, entendeu? Não tem nada de Nutella, de raiz, esses termos são termos usados por gente idiota, pode ser amigo meu, pode não ser, não importa, tá? Você gosta de Nutella, raiz, pode ver, é babaca, entendeu? É babaca, quando a galera parar de fazer isso e parar de ficar botando em caixinhas, ah, você é Nutella, você é raiz, aí as coisas melhoram, então eu não gosto, tá? Eu prefiro uma tampa de tanque normal, que eu tenha um botãozinho, como as scooters tem, mas não tem nada elétrico, é por cabo, é alguma coisa assim, algo mecânico do que algo elétrico, porque elétrico pode dar pau. Foi só isso, gente, de início que eu percebi. Outra coisa, mais uma coisa que eu lembrei aqui, o custo de suspensão de todas é curto, tá? Então pra quem acha que, por exemplo, tem um vídeo de... Tudo isso eu vou relatar num vídeo de opinião, tá? Mas pra quem acha que a T é a moto que você vai meter em qualquer lugar, ah, vou fazer off-road com a T, esquece, fi, é uma crossover, ela não é uma trail, ela tem um custo de suspensão, teve gente lá que disse que cepou, e a V, eu rodei na V, caí numa boca, num bueiro, e ela deu, deu uma porradinha. Não cepou, mas deu uma porradinha. E eu senti, eu disse, opa, senti o Tino. E eu... Mas foi só no bueiro. Bueiro mais fundo, eu senti. Então pode ser a regulagem? Porque tem regulagem? Pode. Eu vou dizer, ela não presta? A suspensão é uma porcaria? Não. Pode ter sido aquela unidade que eu peguei, que ela tava com a suspensão muito soft, e dando uma rigidez maior, ela tivesse legal. Não deu fim de curso pra mim, nada, tá? Eu ouvi pessoas dizendo que cepou a dianteira da T, mas eu não vou colocar no bolo e dizer, ah, não presta. Eu acho que são motos pra uso rodoviário, e a T dá pra colocar num piso irregular. Tipo, você vai pra um sítio, vai pegar lá uma terra. Beleza, mas não é uma moto de off-road. Eu fiquei satisfeito, tá? Fiquei satisfeito com o que eu vi. Não são motos perfeitas, mas são motos que, elas vêm pro mercado brasileiro, trazendo itens que nenhuma moto da categoria tem. E eu fico feliz porque eu vejo que tem Bajad com a Dominar 400. Que eu, me corrigindo, né? Que eu falei que a Zontes vem com a maior potência. Não, é a Dominar 400 de monocilíndrica, com 40 cavalos. Seguido pela, e com bom acabamento da Bajad, né? Seguido pelas ondas que vêm com a... Gente, você só olhando a moto, você pensa assim, ah, velho, isso deve ser de mentira, cara. Aí você bate, você começa a bater. Aí você vê o guidão, a mesa. Aí você vê o acabamento metal mesmo. Aí você vê, pô, é um troço de metal, cara. Não é ruim, não. Olha, que legal. Aí cada uma delas tem um bloco ótico. Cada uma tem o seu bloco ótico. Então eles não pegaram assim, ah, vamos pegar um bloco ótico, vamos economizar. Tô falando das ondas, tá? Vamos economizar e vamos botar o mesmo bloco ótico pra todas. Não. Cada modelo tem o seu bloco ótico. Isso aumenta o custo de produção. E dá personalidade. Gente, eu não sou baba-ovo de marca. Eu tô falando das minhas impressões. Eu não preciso ficar sabajulando e dizendo que é positivo. Aí você vai lá, compra a moto, acha que é uma porcaria. Pô, o Chico disse que só pra agradar meu patrocinador. Não, galera. Eu tô dando a minha impressão. Tio Chico, você teria uma dessas? Eu teria. Teria pra viajar. Se eu tivesse só uma moto pra usar na cidade pra viajar, eu teria. Qual delas? Eu teria... Eu tô dividido entre a T e a V. Mas eu pegaria a T. Inclusive, eu vou propor a JTZ se eles topam de eu pegar uma moto e viajar. Eu sair daqui e ir pra sede com a moto, com a T. Ou eu vou lá pra sede, pego a T e venho pra Bahia pilotando. Eu quero fazer essa proposta pra eles. Vamos ver se rola. Se não rolar, tudo bem. Mas eu teria a T pra viagens, tá? Pra viajar. Fazer viagem mesmo. E eu acho que com a T eu conseguiria fazer aí média... Média não, mas uma velocidade aí de cruzeiro de 110, de boa, tá? E dá pra bater 120 fácil com essa moto, tipo de cruzeiro, tranquilo. Viagem com uma pessoa, tá? Mas eu acho que uma velocidade de cruzeiro dela, 110, na minha tocada, seria tranquilo com essa moto. E ela fica bem parruda, né? Porque você vê uma moto daquele tamanho, você vai botando um monte de ferro pra passear. E aí bota bauleto, mala lateral. Vantagem também que eu vi nessa moto, ela já vem completa. Só falta... Só faltava farol auxiliar na T. Acho que faltava isso. Mas ela já vem com protetor de motor e cárter de série. Vem com protetor de mão, com a alma em alumínio, tá? E a única coisa que... O cabra que vai viajar com a T, a única coisa que precisa é colocar a mala lateral ou alforges. Quem não quer usar a mala lateral rígida, bota alforge, top case ou um baú. Vai embora, fi. Vai viajar. Vai viajar. Mas, se fosse pra eu ficar na cidade, rolezinho, eu pegaria a V. Gente, a V é a mais linda de todas. Porque ela tem um paralama traseiro, que é um parabarro. Espetacular. Roda de 180, galera. É um rodão atrás. Ela lembra a Diável mesmo. E eu fiz o teste na V, que era o que eu queria fazer. E eu fiquei apaixonado, galera. Tremi, viu? Tremi. E eu tô falando com toda a sinceridade que me cabe. Fiquei muito feliz com a vinda dessa marca, porque ela vem pra brigar. Eu sei que tem gente que vai achar o preço alto. Como eu sei que tem gente que vê a Royal Winfield e fala assim, Pô, a Interceptor não vale R$ 26, R$ 28 mil. Eu acho que vale. Se você comparar com outras motos que tem aí no mercado, ela vale o preço. Podia ser mais barato? Claro que podia ser mais barato. As motos têm preço justo no Brasil? Não. Mas eu tenho que falar a realidade do mercado. Não adianta eu ficar aqui, ah, porque deveria baixar pra R$ 22, não paguem se for R$ 22. Pô, nem a CB300F eu deixei de recomendar. Eu falei, galera, paga até R$ 24, a moto lá, o preço público sugerido é R$ 20, paga até R$ 24. Passou disso, é sacanagem. Os caras tão sacaneando. Então, a mesma coisa eu digo das ontes. R$ 28 mil a T e a V, R$ 27 mil a R. Provavelmente, essas motos chegarão nos concessionários a R$ 30. A T e a V devem chegar a R$ 30, no máximo R$ 32. E a R devem chegar a R$ 1.000 abaixo da T e da V. R$ 30 mil a T e a V.